Sérgio, o que aconteceu com o senhor? O senhor Gibson me deu uma paulada aqui no meu rosto e ele estava acompanhado de duas outras pessoas com ele. Quando ele me deu uma paulada, eu caí no chão, ele me agrediu, um rapaz tentou tirar e no momento que eu me levantei, saí quando atrás dele, os pessoal que estavam com ele, os dois capangas dele, me deram três tiros e se evadiram do local. Essa abordagem foi aonde? O senhor estava aonde quando ele abordou? Estava bem aqui na Vila Bangu, aqui na Camboa, ele veio chegando me agredindo, dando com esse paulado no meu rosto, levou cinco pontos e ele justamente chegou me agredindo, não ia correr atrás dele ainda, mas ele se evadiu da área. E por que essa confusão com o senhor? O que tem com o senhor? É porque ele teve uma confusão e eu fui segurar ele para tirar da briga, que teve um dia anterior, e ele se zangou com isso. Essa briga foi aonde? Foi aqui também na Vila Bangu também. Aí ele estava brigando com outras pessoas, o senhor tentou apartar? Foi, eu tentei apartar, eu segurei ele e ficou zangado comigo. Aí hoje ele passou com os três, primeiro ele tinha passado, não tinha me audiado, aí depois ele voltou e me olhou, quando já veio, já veio com ele, mas dois compaços dele. Além disso, não tinha tido nenhum outro tipo de desentendimento? Nada, 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 nada. Eu sei que quando ele me bateu, quando eu caí no chão, ele ainda me agrediu, o pessoal se meteram ainda, aí eu me levantei e saí quando atrás dele. Quando atrás dele, ele mandou esse compasso dele me matar. Mata ele, mata ele. E deram três tiros ainda na minha direção, só que graças a Deus não pegou nenhum. Quem é ele, essa pessoa que agrediu? Esse Guibson é candidato a vereador em presidente Sarney e o pai dele é prefeito em presidente Sarney. O pai dele? O pai dele, o Edson, é o prefeito lá do presidente Sarney. O atual prefeito? O prefeito lá do presidente Sarney. E que providências o senhor já tomou depois dessa agressão? Não, eu já estive na Refesa, eu fiz um BO, já fui no ML, fez o corpo de delito, né? Tomei essas duas providências. O senhor já registrou a ocorrência? Registrei a ocorrência, fiz o corpo de delito, no ML. Já fez o exame de corpo de delito? Já fiz o exame de corpo de delito. Bom, aí o senhor levou quantos pontos aí no rosto? Eu levei cinco pontos no rosto. Pode ser que o médico tirou um raio-x, mas aí pode ser que esteja fraturado ainda o osso aqui, que estava meio fundo. Eu vou ter que voltar daqui a uma semana no médico para ver se foi fraturado mesmo ou não. Se foi fraturado, vou ter que entrar para uma cirurgia. Mas aí foi coronhada ou não? Foi um pedaço de perna manga que ele deu. Uma paulada que ele deu. Uma paulada que ele deu a traição, de lado. Estava de lado e ele chegou me batendo.